É fácil o sol virar, olha pra dentro e ver É fácil o sol virar, pra você a luz É fácil o sol virar, olha pra dentro e ver É fácil o sol virar De uma coisa eu sei bem, nem sempre tem explicação Mas pra tudo tem solução Eu foquei na expansão, consciência e meditação Consciência e meditação De uma coisa eu sei bem, nem sempre tem explicação Mas pra tudo tem solução Eu foquei na expansão, consciência e meditação Consciência e meditação Cenas de outras vidas vividas, civilizações antigas Já tinham tecnologia, cenas, inscrições em línguas escritas Ensinamentos vitais, meditações em cristais Vivi tocando tambor, vestido de branco Transformando minha dor em algo brando MCs querem dinheiro no banco Mas se esqueceram de ter proteção do santo Sempre que eu saio na rua, faço a reza Não tenho pressa, o que é meu tá guardado E eu não tô falando de recompensa Pensa, falo de uma coisa mais intensa, extensa Vem das profundezas da alma, minha calma Meus problemas se lembra, é só passado Parte do seu aprendizado O espírito fala, ninguém tá calado De uma coisa eu sei bem, nem sempre tem explicação Mas pra tudo tem solução Eu foquei na expansão Consciência e meditação Consciência e meditação De uma coisa eu sei bem, nem sempre tem explicação Mas pra tudo tem solução Eu foquei na expansão Consciência e meditação Consciência e meditação E eu só peço luz e confiança Pra viver as impermanências da vida Focando na expansão da consciência Religião e ciência Em breve serão vistas como a mesma coisa Explicações da existência Espiritualidade Já que a vida é apenas uma onda Vinda do oceano da eternidade Equanimidade Hoje eu precisei de força Só fui pra natureza, me desprender da cidade É só um número, minha idade São milênios de alma Milênios de carmas Milênios de falhas Milênios de aprendizado Milênios de dharmas Um milênio pra ver que não deveriam existir armas Nem sempre tem explicação Mas pra tudo tem solução Eu foquei na expansão Consciência e meditação Consciência e meditação De uma coisa eu sei bem Nem sempre tem explicação Mas pra tudo tem solução Eu foquei na expansão Consciência e meditação Consciência e meditação Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E nesse vídeo eu vim aqui compartilhar com vocês a minha experiência Que eu tinha comentado no outro vídeo Que eu fiquei somando assim uns três anos quase sem celular Dois anos e meio assim Não parei pra somar exatamente os dias Mas deu mais ou menos nesse tempo Hoje em dia a gente sabe que a gente vive numa geração totalmente tecnológica Eu, por exemplo, sou considerada cringe Porque eu vivi Eu sou do ano de 1993 E eu vivi essa Tipo, a minha geração A gente viveu essa mudança, né? Tanto que, tipo Era um computador pra todo mundo da família Tipo, celular com SMS Tipo, toda essa geração Orkut, Fotolog, Flogão Mirk, essas coisas Então, tipo É outra geração Eu sei que O uso do celular hoje em dia É algo assim Que é considerado um vício, né? Tanto que já tem Já existem clínicas de reabilitação Pra tratar pessoas que sofrem com esse vício De não conseguir ficar sem De causar ansiedade Enfim Hoje em dia uniu, né? Esse celular que Antigamente a gente usava pra comunicação com outras pessoas Pra avisar onde você tava Com quem você precisava falar Ligar pra conversar Observação Esse tal do ligar Hoje em dia também Já é algo que Tá se liquidando, né? Tipo, tá se Dissolvendo Por causa dos áudios Dos vídeos A frequência como era antigamente Hoje é Tipo, super diferente, né? Tipo É só por mensagem Você responde no teu tempo Na tua hora Se você não pode responder Não responde Você Quando tem o tempo Você senta ali e responde Então Mudou muito Como era e como é hoje, né? De 2018 Do começo do ano Até o final do ano Eu fiquei sem celular Ai O que aconteceu com aquele celular mesmo? Ah, eu tinha um celular Bem massa Assim Da Samsung E tal Bem grandão E tal Samsung Galaxy Não sei o que E dele parou de funcionar o áudio Não dava pra escutar E nem mandar áudio Então só dava pra ver as coisas no celular Aí A minha irmã trocou de celular Ela deu o dela Antigo pra mim E eu fiquei usando aquele Que também Depois de um tempo estragou Tipo, em cinco meses Ele Parou de funcionar Assim do nada Meio que Ele já tava quase estragando Por isso que a minha irmã Trocou de celular Mas ele era bem massa Bem grandão Assim, quadrado Fiquei um tempo com ele Até ele estragar Daí eu tava morando com a minha tia Na época dela Me emprestou o celularzinho dela Um pequenininho Assim da Samsung Bem provisório mesmo E eu acabei ficando Tipo, quase um ano Com o celular Aí depois que esse Eu devolvi pra ela Daí eu fiquei sem celular Porque daí eu pensei assim Ah, eu vou esperar um pouquinho Que daí eu compro um celular top Entendeu? Porque tipo, eu sou autônoma, né? Autônomo É bem É bem complicado Você parcelar as coisas, sabe? Então eu busco não parcelar quase nada E comprar à vista, assim, né? Então se Ah, não tenho dinheiro na hora Então eu espero fazer o dinheiro E quando eu tiver o dinheiro Eu vou lá e compro Tipo, eu aprendi Ser uma pessoa assim Foi uma luta Mas Consegui Daí enquanto eu tava ali Fazendo dinheiro Pra eu comprar o celular Eu foquei daí Em trabalhar e tal E Eu aproveitei esse tempo Que eu fiquei sem celular Pra conseguir focar mais Porque Eu percebi assim Que quando a gente tá com o celular A gente fica muito na função Assim De De querer postar alguma coisa Ou de Ah, você viu um negócio lindo Ou Algo assim Diferente do que você Acostumado ver Você já quer tirar foto É muito automático Isso na gente, né? Tipo Eu sempre fui uma pessoa Que gostei muito De tirar foto E ter ali Uma câmera na mão E alguma coisa Pra tirar foto Eu sempre tive Muita foto Muito registro Assim na minha vida E com o celular Não é diferente Pense que agora Que a gente tem Uma super tecnologia Na nossa mão Que é meio que O computador Tudo que a gente Precisa Na verdade E não tudo Porque Tem muitos programas Que a gente precisa Do computador Mas o celular Meu Deus, né? Tipo É uma ferramenta E tanto A gente tem todo o conhecimento Do mundo Nas nossas mãos Não foi difícil Pra mim Eu posso confessar Tipo Como eu tava passando Por um período Assim Bem depressivo Assim, sabe? Eu achei até melhor Que eu não precisava Ficar tendo que Responder As pessoas Tendo que Tá sempre ali Presente Tipo Em grupo Essas coisas E Tá sempre vendo O que os outros Tão fazendo E tal Eu assim Achei muito bom Porque daí Eu aproveitei E me isolei mesmo Quem precisava Falar comigo Dava um jeito De falar Quando eu precisava Falar com alguém Eu dava um jeito De falar Pegava o celular Da minha mãe Impressado O celular da minha irmã Tipo De alguém que tava A perto de mim Do meu namorado Nem se fala Que tinha horas Que eu tomava De assalto Assim Porque Tinha momentos Que eu queria Estar atualizada Com o que tava acontecendo Ao meu redor E tudo mais Eu pegava o celular De eu logava O meu Instagram No celular dele E ficava lá Olhando até eu pensar Cansei De eu pegar E devolvia pra ele Então Eu fui me Me reacostumando Assim A ficar sem celular Sabe O celular Ele consome muito A nossa energia Tipo Meu Deus do céu Eu vendo assim Tipo Que daí eu fui Ficando Mais Mas que eu já tava Numa fase Bem reflexiva Assim Sabe Eu ficava Observando as pessoas Ao meu redor Porque Não tinha o que fazer Né Quando você tá Num lugar Assim Onde Todo mundo Tá mexendo No celular Você vai mexer No teu celular Também Vai ficar Cada um Ali no seu silêncio Vivendo o momento Junto Só que De quando Eu não tinha o celular Pra tá mexendo Junto com as pessoas Eu me sentia Tipo Um peixe fora d'água Literalmente Tipo Um peixe fora d'água E Eu queria conversar E tal Daí eu percebi Que tipo As pessoas Respondem Aham Só pra voltar Ali mexer E ver algo interessante Ou elas ficar Se mostrando coisa Ali do celular Que tipo Eu falo isso Porque eu também Faço isso E Eu fui vendo Assim Nossa Como que tá Diferente Foi uma época Que eu já tava Introspectiva Eu já tava Fazendo uma autoanálise Assim Sobre mim mesma E Já na minha jornada Do autoconhecimento Que Você faz Meio que Uma viagem Pro teu passado E tudo Você Reavalia as coisas O que de trauma Você tem Essas coisas Mas Eu não Não vou entrar Nesse assunto E eu comecei A lembrar Como que era Tipo Quando eu era adolescente Vendo os adolescentes De agora Assim Sabe E eu vi Que a gente Realmente tá Num mundo Totalmente diferente Do que já foi E eu senti Muito forte Essa mudança Muito forte Muito forte Porque quando eu Tava sem Essa ferramenta Que consome Sem essa ferramenta Que as pessoas Dão a vida Às vezes Aquela ansiedade Tipo Se alguém mandou A mensagem Na hora A pessoa tem que Responder Na hora Ver ali a mensagem A pessoa fica ali Na função Do celular Eu observei Eu observei muito isso Entendeu E vi realmente Que a gente Tá num tempo Diferente E Aí depois No final Desse ano De 2018 Daí eu comprei Um celular Que daí Eu juntei Dinheiro E tal Que daí O Ricardo Foi pro Paraguai Ele pegou O ônibus Foi pro Paraguai Só pra comprar O celular Voltou E ainda saiu Mais barato Do que comprar No Brasil Sim É um Honor 10 Da Huawei Eu sabia Do risco De ter comprado Esse celular Pelo motivo De Assistência técnica Se estragasse Porque As peças Não Não é um celular Muito vendido Digamos assim Agora Agora é A gente já tá em 2021 Eu tô contando De 2018 Entendeu Então Não tinha Tanto Tanta assistência Acho que nem tem Ou nem tinha Assistência técnica Aqui na Na minha cidade Enfim Comprei o celular igual Pensei Nossa Vou cuidar E que seja eterno Enquanto dure E fiz bom uso dele Ele durou Um ano Um ano Até eu derrubar ele E ele trincar O cantinho Direito da tela E daí Ele ficou Só que eu fiquei usando Ele com o cantinho Na tela trincado Igual Só que nem teve Teve um momento Que o líquido Começou Vazar Pela tela Daí Não deu mais pra usar Ficou uma manchona escura No celular inteiro Pensei Pronto Sem celular de novo E como eu já tinha ficado Quase um ano inteiro Sem celular Tipo O que que era ficar Mais um tempo Sem celular Até eu comprar outro Fiquei tipo Um ano com o celular E daí Estragou meu celular E nisso que eu E nisso que estragou meu celular Também tava passando Por muita luta Com o notebook Travando Tipo Caramba Meu notebook Não era tão ruim Ele era i7 Tinha 2GB de memória Nananananana Não era um note ruim Sabe Só que Para os programas Que a gente Arquiteto usa Vou falar em outro vídeo Os programas que eu uso Tá E vou até mostrar pra vocês Um pouco assim Como que é cada um Eu Entendi que o tempo Que estragou meu celular Ele era pra eu ficar Sem celular Pra eu focar Nos projetos Que eu já tinha começado A criar E também Nos meus trabalhos Que eu tava fazendo Porque de novo Vem o aprendizado De que o quanto Essa ferramenta Consome a nossa energia Então Ela suga Algo de mais precioso Que a gente tem Que é o nosso tempo Então Eu queria aproveitar Esse tempo Que eu entendi Que era pra eu focar Nas coisas Que eu tinha começado Criar E dar essa continuidade Nas ideias Que vinham vindo Na minha mente E nesse tempo Eu também tava fazendo Jejum Eu tava Eu sempre Tipo Eu tô Sou sempre Busco estar sempre Conectada com Deus Então tava sendo Uma época bem intensa De jejum Onde eu me desconectei De novo De todo mundo Tipo Me afastei de novo E fiquei só Ali focada Nas minhas coisas E Claro Tendo contato Com os amigos Mais próximos Quem queria estar Comigo Tava Entendeu E Enfim Fiquei De novo Naquela De quando Precisar Mandar mensagem Pelo celular De alguém Que tava perto De mim Quem precisava Falar Tinha que Quem precisava Falar comigo Tinha que descobrir Onde é que eu tava Pra mandar mensagem Pra pessoa Que tava comigo Ou Conversar comigo Por telepatia Que às vezes Dava certo Sério Eu exercitei Assim Um lado Muito Telepático Como já Dizia o chorão Sintonia Telepatia Comunicação Pelo Cortex Bumbay Foi assim Tinha dias Que eu ficava De cara Meu Deus do céu Tem criança De dois anos de idade Que tá com um iphone Dez na mão Derrubando Brincando No chão Eu aqui Nessa luta Por celular Entendeu Porque sempre assim Na minha vida Tipo Sempre foi assim Se eu queria alguma coisa Eu tinha que Ali Trabalhando E comprar a coisa Que eu queria Entendeu Eu nunca fui De ganhar coisa De mão beijada Minha mãe Nunca deixou Falta nada Pra gente Mas era só O essencial Quando você tinha Queria ter Tipo Um luxinho Mas Tipo Você tinha que Trabalhar E ir atrás Entendeu Essa é a forma Que eu fui criada Então Eu Peguei ali Na função Do celular Fiquei Só que daí Eu tava na função Isso em 2020 Que daí Vem a pandemia E tal Sendo que Nessa época Eu já tava decidida A fazer vídeo E tal Daí tipo O celular Ele ficava Abroxando Sabe Tipo Nossa Vou Não sei o que O celular Tava meio Ele tava tentando Sabe Não tenho o que Reclamar dele Mas eu acho Que ele poderia Ter durado mais Acho que ele Poderia ter durado mais Aí eu ali Com o celular Estacionado Estragado Usando do Ricardo Praticamente Tinha dias Que ele nem Ia trabalhar Com o celular Dele Porque eu ficava Com o celular Eu tava meio que Usando mais que ele Umas horas Sabe Tava me dando dó Na verdade Daí eu peguei E falei Não Eu vou Ver pra comprar Um celular Porque Tipo Então O que tava sendo Bom pra mim Ficar sem celular Que eu comecei A procrastinar A compra do celular E Daí Eu foquei em Outras prioridades Que daí Ele deixou de ser A minha prioridade Master Só que chegou Um momento Que eu comecei A me prejudicar No trabalho Por estar sem celular Então eu pensei Não Preciso mesmo Aí Do nada Do nada O meu celular Que tinha estragado Que tinha saído Líquido preto Voltou a funcionar Pensei Vou pôr ele Carregar Só pra Tipo do nada Acho que O Ricardo Que teve a ideia Na verdade De poder Carregar Aí ele Ligou Deu Nossa Daí Mesmo com a mancha preta Que eu sabia Os botões Os comandos Que tinha No lado Da mancha preta Eu comecei A usar Esse celular E fiquei usando Tipo em 5 meses Ele com aquela mancha preta Sabe Tipo por exemplo Do celular Essa parte aqui Inteira Eu não enxergava Porque tava preta Sabe Só que a câmera dele Funcionava Minto Não funcionava Tão bem Porque Tinha Riscado a lente Aí tinha Uma manchinha preta Em todos os vídeos Que eu fazia Tipo Tem outros vídeos Que tem a manchinha preta Enfim A função Com o celular Eu tava começando Dar agonia Nas pessoas Que estavam Convivendo comigo Tipo Meu Deus Caralho Isso aqui Hoje em dia Não tem como Ficar sem celular Isso aqui Tipo O cliente também Reclamou muito Tive muita reclamação De cliente Que tava bem ruim De falar comigo Eu tava conversando Só por e-mail Por Instagram E pelo WhatsApp Do Ricardo Então Assim Eu precisava De um celular Só que daí Eu fiquei usando Esse celular estragado Aí eu pensei Isso é errado O celular Voltou a funcionar A câmera A traseira Não tá funcionando Direito Por causa Daquela mancha Mas a câmera Frontal Está bem boa Então eu decidi Que eu ia Iniciar O meu canal No YouTube Porque daí Nessa época Eu já tava fazendo Também o curso De YouTuber E de edição De vídeos Do Adobe Premiere Adobe Premiere Pro Gravei O primeiro vídeo Do meu canal Não deu um dia O celular Morreu de vez Tipo assim Falência total Beleza Beleza né Daí eu pensei Foco em comprar O celular Agora Aí nessa época Eu fiz parceria Com uma amiga minha Que tem marcenaria E eu comecei A trabalhar com ela E ela tava Bem na época Querendo trocar De celular Então Eu peguei A gente fez Tipo A gente conversou E tal E daí A gente fez um Brick com esse celular Que eu tô gravando agora Que é um iPhone 7 Plus Que também É um celular Que eu vou ficar Bem provisório Assim Eu quero comprar Um 10 Ou um 12 Eu queria um 12 né Mas Gente eu acho Muito dinheiro Pelo celular Sério Com o dinheiro Que você compra Um iPhone 12 Dá pra você montar O computador Tipo A máquina De computador Com preço De um celular Então É algo assim Que não é uma prioridade Pra mim A não ser que eu ganhasse A não ser que Papai Noel Ou sei lá É isso Que eu tinha Pra contar pra vocês Foi uma saga Realmente São novelinhas Da nossa vida Né Acho que todo mundo Vive umas coisas Assim ó Que só por Deus Na hora de contar Parece mentira Né Mas É que a vida é louca Né Que a vida é louca Né Cara A minha vida é muito louca De verdade Eu sou a vida louca Já assumida Sou a vida louca Brincadeira Não sou Uma vida louca Do mal Tá gente É do bem A vida louca Da menina Ai gente Nesse tempo Eu Fiz uma Super transformação No meu cabelo Nesse tempo ali Que eu expliquei No outro vídeo Que eu fiquei Por que eu fiquei Tanto tempo sem gravar Nesse tempo também Que eu tava Num recolhimento Assim E Focado Nas coisas Eu senti assim Que eu precisava De uma mudança Tipo Foi assim Um momento Bem importante Pra mim Pro momento Que eu tava Vivendo Sabe E Esse vai ser O próximo vídeo Então eu espero Vocês lá Espero que vocês Tenham gostado De De escutar A minha saga Aqui com o celular E graças a Deus O cachorro do vizinho Começou a latir agora No final do vídeo Tô dando tempo Pra gravar Tudo bom E é isso gente Eu espero que Esteja tudo bem Com vocês Espero que O teu dia Seja bom Que a tua semana Seja boa E tudo de bom Até o próximo vídeo